Presidente da CIPA, temos aí recomendações para o comércio para o enfrentamento ao coronavírus. Temos um decreto municipal, mas também temos as recomendações da CIPA. Justamente, é uma notícia que nós não gostaríamos de estar dando, né? Num momento tão delicado, nós tivemos há poucos instantes o decreto do nosso prefeito, com várias regras para que nós pudéssemos adotar e combater o coronavírus. Então, a associação comercial, ela está atingida diretamente nesse decreto, e por isso nós estamos aqui informando a todos os nossos associados, também não associados, colaboradores e a toda a população de Palutina, as ações que a associação comercial também estará tomando nesse momento. E passar para todos vocês, né? Uma nota pública que a associação comercial está nesse momento a todos vocês. A nota pública da associação comercial. A associação comercial e industrial e agropecuária de Palutina, a CIPA, representada por seu atual presidente, Sr. Ney Jorge Leonard, comunica a todos os seus associados, bem como a comunidade palutinense em geral, que em razão do decreto municipal de Palutina, nº 9.645, de 20 de março de 2020, e tendo em vista a pandemia que se avizinha e a parcela de contribuição que cabe a cada um de nós para o cumprimento das medidas adotadas pela autoridade pública municipal no uso de suas atribuições legais e fim de evitar-se as sanções contidas em seu artigo 12 do decreto. Deste modo, estará suspensa ou com restrições pelo prazo de 15 dias as atividades dos seguintes estabelecimentos, iniciando-se na data do dia 21 de março de 2020. Casas noturnas, tubos, longues, tabacarias, boates e similares, academias de ginástica, clubes, associações recreativas e afins, áreas comuns, playgrounds, salões de festas, piscinas e academias em condomínios, galerias comerciais, comércios varejistas e atacadistas, cultos e atividades religiosas que reúnem mais de 20 pessoas, lojas de conveniências e assemelhadas anexas a postos de combustíveis, instituições de ensino privadas, obras de construção civil que empreguem mais de 20 pessoas, restaurantes, bares e lanchonetes, atendimentos somente em horário de almoço com redução de 50% da capacidade de atendimento, sem restrições ao atendimento de serviços de entrega, delivery. Aos prestadores de serviço, fica vedada do atendimento presencial ao público, aos mercados, supermercados e hipermercados, ainda a observância das medidas do artigo 8º, parágrafo 2º e artigo 10º, parágrafo 1º, quanto ao horário de aglomeração de pessoas. Outro sim também comunica que a partir do dia 21 de março de 2020, suspenderá o atendimento presencial ao público, todavia permanecerá disponível por meio de seus telefones e mails institucionais. Palutina, 20 de março de 2020, presidente Nery Giorgi Leonard. Importante salientar, Nery, que embora essas recomendações, serviços essenciais estão mantidos para que a população fique tranquila, fique segura e não há necessário aquela correria para supermercados, farmácias e outros estabelecimentos. Justamente. Então, todos os serviços essenciais foram mantidos, supermercados, supermercados, postos e combustíveis, distribuição de gás, farmácias, hospitais em si. Todos também com ressalvas. Então, vale-se que todos devem observar que vão ter modificações nos atendimentos e nos horários, inclusive, dessas empresas. Portanto, você lembra também que não há necessidade de fazer estoques de alimentos em casa. Na verdade, isso segue como um conselho. A gente vê que todos os mercados, supermercados, enfim, mercearias estão abastecidas e que não há motivo de pânico. É isso que nós pregamos na associação comercial. Não precisamos ir lá, de repente, fazer grandes estoques, porque esses serviços continuam operando normalmente. Então, eu acho que até é uma questão de consenso e consenso, de que as pessoas não se apavorem e não tentam rematar estoques, porque esse prazo de fechamento que nós temos aqui, nesse momento, é de 15 dias. Então, não há motivo de pânico. O que nós aconselhamos da associação comercial? Que se atate esse decreto, que nós o respeitamos. E é dessa forma que eu convoco todos os associados e todas as empresas de palutina que levem a sério esse momento, que é um momento que nós jamais esperávamos, mas a gente precisa respeitá-lo. Espero que isso seja de grande valia para a nossa comunidade, porque nós pensamos num todo, também na saúde pública, principalmente dos nossos colaboradores, das pessoas em geral do nosso município e também das nossas vidas. A gente não sabe qual é a gravidade disso, mas eu sempre falo que precaver é o melhor caminho. Então, eu convoco, nesse momento, a todos os nossos associados, a todos os empresários de palutina, que acatem esse decreto e vamos levar a sério, porque esse problema pode ser muito mais grave lá na frente. É contribuição do setor privado, também da população, da imprensa, para que realmente possamos ter melhores condições nos próximos dias. Justamente. E quanto mais cedo nós nos precavermos, com certeza mais cedo nós sairemos dessa situação. A gente sabe que, com o sacrifício das nossas empresas, nós vamos ter um problema econômico logo à frente, mas com certeza nós conseguimos sair disso. Por isso que digo assim, vamos levar a sério, vamos respeitar esse decreto e vamos fazer com que isso realmente venha a valer a pena. E tenho certeza que sim, vai valer a pena nós nos sacrificarmos nesse momento para que possamos viver com muita saúde e muita harmonia em breve.